Então vem! Que a minha arte é o freestyle E aí, J Globo! Tem a votação! Se manda parar, tu paga! A minha arte é o freestyle É o freestyle É o freestyle Vem! 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 Mata esse cara no trap! Mata esse cara no trap! Ei! 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 Então esses caras matam o trap! Todo mundo mata o trap! Ei! 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 E vem no on! Mata ele caral! Mata ele caral! Ele caral, ele caral, ele... Pô! 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 Prontai, tontai... Oh, freestyle 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1 Tem ideia no pente tirei as corrente do pé e das mão Hoje endio contra a multidão Sabinete o Tocozião faz um momento e o momento faz um ladrão Porque às vezes eu tô me perdido, mas eu pude um dia me reencontrar No lugar onde que tava escondido, se tu fosse atrás você não ia achar Sabe, truta, eu tenho ideia pra passar, muita parada ainda a viver Alto dos caras diziam que amigo, mas no fim das contas quer me ver morrer Eu já tô ciente de como funciona, o que proporciona a mim e você Que tudo que bate um dia volta, mas o que vive também vai morrer Firmou que eu posso travar no meio disso tudo, tem conteúdo a passar Sabe né mano, tem conhecimento e coisas pra me falar Então sabe né truta, então tem uma coisa pra rimar Enquanto eu tiver o meu fôlego, sistema nunca vai calar Demorou pai, sabe que agora você não prospera Sabe porque que eu faço a parte, eu também sou parte dessa terra E é por isso que você se morre e não importa porque você breja É, eu fazer você viver faz parte pra você morrer de inveja Mas tudo certo amigo, você falou que o tempo faz ocasião E quando é ocasião, o tempo faz o ladrão Diferente, porque não tem o dó, separados por um grave e o outro é feito BMO De verdade amigo, vamos fazer o seguinte, quem é mais famoso? 145 mil no Youtube, você é um horroroso Tudo certo amigo, sabe porque eu tô na fé? Eles me viram apanhando, já você eles nem sabem quem é Sabe por quê? Porque agora que a parada, pra eles você é um grave E aqui na frente é nada com nada Barulho pra batalha Ei família, que vergonha Vamos condensar na minha vez, você responde Quem que é mais famoso? A plateia é melhor do que a da aldeia Novidade, eu vou botar lá Barulho pra batalha Foda-se a plateia da aldeia Começando por que terminou Eu acho que o GG foi espereir o barulho e mão pra cima J-Glock J-Glock, J-Glock, pai, é a treta da plateia Tem a vibe, tem a vibe Tem a vibe E aí família, bota a mão pra cima aí geral, certo? Geral, geral Eu acho que neguinho só pode falar quando tiver uns 100 milhões, certo? Vai Jeff, vai Jeff, vai É o diamante do DF Bem geral, assim ó Assim ó Assim ó Diamante No grave do Diego Bateu 10 milhões na nex Matos de carros do céu Matos de carros do céu E a mais vista do metrô É a batalha do GG Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Ele vem do sol Oh, oh, oh Oh, mata ele caralho Cê é metrô caralho Cê é metrô caralho Oh, oh Oh, oh Oh, oh Mas ele nunca publicou nada de ninguém Oh, oh Eu vou fazer o seguinte Mostrar o carante perante essa plateia Mostrar que você tem o hype Mas tudo certo porque eu tenho a minha ideia E diferente do seu hype e eu meu amigo Sabe por quê? Porque agora sua boca nós costura Porque eu vou ter o hype com o dinheiro do BMO E eu nunca vou mudar a minha postura Grandão dá pra ver comer uns 10 Big Mac Sabe que você é de internet Doze? Pegue e dá um close Porque tá na frente do pitbull red nose Tô falando a vez dos moleque É porque ele acha mesmo que tem um sorriso maroto Ok Então me deixa com meus dez milhões de boa E você vai lá com o BMO Gozar com o pau dos outros É Porque você é um bota de chuca Sabe que você é fã na cara Acha mesmo que é assim que você leva a vida Montando fama costa do cara Sabe nem meu mano que hoje eu tô te batendo Ei meu parceiro Hoje você vai sair é crazy Eu parei de te seguir Tia 99 que te seguia No final das contas é tudo fake Ei Fake boy é você Ninguém quer seguir Vai tomar no cu Tem ideia pra passar Acha mesmo que tu vai pra Malibu Mas tu não sai do lugar Chegou aqui tá correndo, correndo Desenvolvendo Porque eu sou puro veneno E tô do lugar Mas mesmo assim é a sua asma que te mata Não vai conseguir me alcançar Barulho para a batalha Barulho para a batalha A minha família Começa o de Porquê terminou Parece que o Jay glock foi inferior Barulho chegou pra cima Gg É isso deu mais Jay guk Muito barulho Muito respeito pro Giov Ow